Está comigo que o Reinaldo Martins Righetti, que é engenheiro agrônomo, está aqui com a gente hoje ao vivo para a gente falar do que foi essa ação de ontem e o que é essas bolinhas, que o pessoal tem muitas dúvidas. Tudo bem, Reinaldo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Prazer te receber aqui. O prazer é que é meu. Reinaldo, de onde surgiu essas bolinhas? O que é e de onde surgiu? Conta aí para a gente. Na realidade, os mandibols é uma das formas de você utilizar a tecnologia EM. A tecnologia EM é uma tecnologia mundial que foi desenvolvida por uma fundação que está sediada em Okinawa, no Japão, denominada Teruo Higa. E essa fundação tem uma participação hoje em 120 países. Nós temos 56 fábricas espalhadas pelo mundo todo e 30 centros de pesquisas. E o grande diferencial dessa tecnologia é que ela é voltada realmente para esse tipo de situações. Onde você tiver um problema de um desequilíbrio ecológico, onde você tiver um desbalanceio do processo biótico, essa tecnologia, ela tende a auxiliar e devolver para a natureza a capacidade dela se recompor, se refazer e se defender de prováveis até outras contaminações futuras. Que incrível isso, né? Agora, você que idealizou o projeto ProLago, né? Quando que veio essa ideia assim no seu coração? Você falou, não, a gente tem que trazer essas bolinhas lá do Japão para cá. Na realidade, não é que cabe só a minha idealização. Isso foi um sonho meu e do meu sócio. Nós estamos há 35 anos aqui em Londrina. E eu tenho por Londrina uma paixão muito grande. E quando nós tivemos a oportunidade de pegar a representação dessa tecnologia há seis anos, me deu a sensação de que eu tinha que devolver para Londrina o que ela fez pela minha família, pelos meus filhos que foram todos criados aqui, de uma maneira maravilhosa. E a forma que eu acho que eu encontrei foi de mobilizar a sociedade de Londrina, mostrar para eles que a gente tem condição de recuperar o Lago Igapoca, a gente tem condições de mudar Londrina como um todo. E fazer de Londrina um exemplo mundial, fazer de Londrina, por exemplo, uma ecometrópole na realidade. Porque é muito estranho quando eu vejo, estive fazendo uma palestra no colégio universitário, e é muito estranho quando você vê as pessoas falarem assim, ah, mas em Lisboa as ruas são limpas, em Londres as ruas são limpas. A diferença não está no fato de ser um continente diferente do nosso, a diferença está na consciência das pessoas. São as pessoas que moram lá que respeitam o ambiente e não jogam o papel fora. E o que a gente está despertando aqui em Londrina, com esse movimento que nós fizemos domingo, é isso. É tentar colocar na consciência de todo londrinense que a gente pode e tem que conservar o meio ambiente. Agora, como que essas bolinhas funcionam a partir da hora que a gente joga ela no lago, Reinaldo? Esses mandibols são compostos por argila, farelo, um pouco de carvão e um pouquinho de sal. E principalmente a inoculação do processo biológico que é a nossa tecnologia EM. Essa tecnologia nada mais é do que bacilos subtiles, lactobacilos, levedura e bactérias fotossintéticas. Esses três elementos existem na natureza por conta própria e por si próprio. E quando existe um desequilíbrio na natureza, é porque o equilíbrio entre contaminantes, neutralizantes e eficientes não está acontecendo. E essas nossas três micro-organismos é que são os responsáveis de dar a informação para a natureza voltar a fazer o que ela sabe fazer. É só isso. A gente dá um start no processo biológico e devolve para a natureza a capacidade de resolver o problema. E isso precisa ser refeito depois de um tempo, Reinaldo? É, vai muito do que a gente vai fazer. Porque na realidade, o que nós fizemos domingo agora é só uma ação simbólica. Para a gente recuperar toda a bacia do Cambé, nós vamos utilizar 120 mil mandibolos. E ainda tem a aplicação no espelho da água, que é para que a gente provoque, na realidade, a diminuição da torgidez. Por exemplo, com 45, 60 dias, você vai conseguir olhar o fundo do lago de novo. Ah, não acredito. Vai, pode ter certeza. Em 45 dias a gente vai conseguir enxergar? Depois que nós começarmos o tratamento. E o tratamento vai começar... Com quantas mil bolinhas, você falou? É 120 mil. 120 mil bolinhas. Depois que vocês jogarem tudo isso no nosso Lago Igapó, 45 dias depois, mais ou menos... E 45 dias eu estou lhe falando, porque nós aqui não queremos fazer uma situação que é muito desconfortável. Porque, por exemplo, nós estamos fazendo o tratamento de um rio em Salvador, que com 28 dias, a torgidez, e você consegue enxergar o fundo do rio já de novo. Olha... Mas é um rio pequeno, é um rio que você pode aumentar a diluição do processo, porque aqui em Londrina o que eu tenho medo, por exemplo, é de aumentar a diluição do processo e fazer o sobrenadante, o lodo que está lá embaixo, subir. E aí vai dar um visual feio. Então eu tenho que dar pelo menos um tempo para que os micro-organismos comam o primeiro lodo que está lá embaixo, o lodo orgânico, e aí sim o processo vai com 45, 60 dias. Você já vai ver uma diferença muito grande. Que alegria para Londrina, Reinaldo. Principalmente a eliminação de coliformes fecais, os contaminantes orgânicos mais prejudiciais que tem no lago hoje. Que ótimo, muito feliz com isso, muito feliz de poder ter participado dessa ação simbólica também. Parabéns pelo seu trabalho, por essa iniciativa aqui para Londrina, viu? Olha, muito obrigado e eu queria agradecer muito a RIC TV e a você também pelo convite. e pedir para que vocês, enquanto órgão de comunicação, são verdadeiros responsáveis de continuar motivando a população e a gente promover eventos e mostrar que a responsabilidade do meio ambiente começa no telhado da casa de cada um de nós. Com certeza, na criação dos nossos filhos, né? Isso, tá bom? Obrigada, Reinaldo. Obrigada e parabéns mais uma vez. Deus abençoe você. Tá bom, muito obrigado. Obrigado você também, tá bom? Obrigada, Reinaldo.